Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A CIDADE NO BRASIL O Método Canguru é uma política do Ministério da Saúde que visa a humanização do cuidado do bebê prematuro e baixo peso. O bebê deve ser feito com o bebê apenas de fraldinha, gorro, luvas e meia se tiver muito frio. E a mãe deve estar apenas de sutiã ou de preferência sem. O bebê deve ser colocado pele com pele e por cima uma mantinha ou essa faixa se tiver disponibilidade que pode ser um sling que hoje em dia é bastante usado. Mas o que é importante dizer é que pele com pele. Não adianta ser a mãe com roupa e o bebê com roupa. Tem que ser sempre esse contato. E o Canguru pode ser feito por tempo indeterminado. E essa mãe não vai ficar numa bolha isolada do mundo e da vida. Ela vai receber pessoas importantes que vão ajudá-la no puerpério. Familiares próximos, amigos íntimos. Ela vai precisar ir até o centro de saúde para fazer a consulta do bebê. Vai precisar ir tomar uma vacina. Isso ela vai fazer. Agora, saídas desnecessárias que outras pessoas podem ir por ela. Mercado, shopping, igreja também não é indicado. O bebê prematuro deve ser amamentado. É importante que essa mãe não amamente outros bebês e não receba leite materno de outras mães em casa. Em caso de dificuldades, dor para amamentar, mama engurgitada, que é a mama empedrada, bebê que a mãe está sentindo que ele não está mamando direito, essa mulher deve procurar o banco de leite humano mais próximo ou o centro de saúde de referência mais próximo da casa dela ou até mesmo a maternidade de origem. Porque nós do SUS, todos estamos aptos a apoiar e ajudar as mulheres no processo de amamentação. Esse bebê deve dormir no plano, de preferência com o menos pano possível. Então, é o bebê e a cobertinha dele. De preferência, uma coberta que não tenha pelinhos, pelo risco de alergias respiratórias. Então, uma coberta mais lisa ou um coeiro. O importante é usar o sabonete neutro e enxugar bem as dobrinhas do bebê. O ideal é virar o bebê em bloco, jamais suspendê-lo pelas perninhas sobrecarregando a coluna do bebê. Então, é sempre bom fazer dessa forma, colocar a fralda limpa do lado, virar o bebê em bloco, fazer a higienização da parte da frente para trás, com algodão e água morna e evitar o uso de lenço umedecido também pelo risco de alergias na pele. Fiz a higiene, deixei a fraldinha aqui do lado e aí eu vou rolar esse bebê por cima da fralda. É fundamental salientar a importância da rede de apoio dessa puérpera no momento em que ela retorna para casa com o bebê. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém que ajude a cuidar dos outros filhos, que ajude no cuidado doméstico, que ajude a fazer uma refeição, porque ela consegue se virar com o bebê dela. Mas as pessoas, às vezes, não percebem que cuidar das coisas para a mulher é uma ajuda muito maior do que cuidar do bebê para ela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.